Em governador Valadares, o caso é o inverso. Uma detenta de 32 anos que há dois meses já deveria ter se apresentado à justiça para retornar à unidade prisional, a uma unidade prisional da cidade, ainda estava nas ruas. Ela foi recapturada no bairro Vila Rica. Mas essa história não termina por aí. Ela cumpre pena porque, no ano de 2015, cometeu o crime de homicídio. A vítima, gente, foi o filho dela de apenas cinco meses. O sargento da PM, Flávio Anselmo, gravou um vídeo. Tivemos informação que essa foragida estava rodando ali na região do Vila Rica e já é conhecida a guarnição há tempos atrás. Isso, inclusive, é presa por um dos integrantes da equipe. Aí, no patrulhamento lá nas mediações do albergue, deparamos com ela, onde abordamos, efetuamos a prisão e está sendo reencaminhada ao sistema prisional. Foi em 2015, mais precisamente, no mês de setembro, a PM teve informação de uma morte suspeita no HPS, onde deslocou uma guarnição até o local. Em conversa com a autora, ela confessou o crime. Aí os militares efetuaram a prisão dela e foi encaminhada para a delegação.